Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Esporte TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Esporte TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de ganhar, poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! O que você achou do novo executivo do Esporte aos 44 do segundo em 2022? Corrige-se um erro, projetas, ao meu ver, um futuro próximo? Como que você vê a chegada do novo executivo do Esporte, o... como é o nome dele? Jorge Andrade, né? Jorge, eu só quero chamar ele de Jair. Jorge Andrade, o que você acha dele? Seu Jorge, vamos chamar ele de Seu Jorge. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé. É, mas assim, eu acho que para essa reta final de Série A não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Ele ainda vai chegar, vai conhecer o clube, vai se adaptar, acabou a temporada, né? Então, essa reta final de Série A é mais para quem já está aí, né? Faltam poucos jogos para finalizar o ano, né? De qualquer forma, mas o Jorge é um cara que trabalha com a base e sempre trabalhou com a base. Atlético Paranaense, Figueirense Internacional, ele já foi da comissão da CBF nas divisões de base, entendeu? Era do Santos, foi contratado para isso no Santos, acabou subindo em 2020 para o time profissional, né? Porque o antigo executivo foi demitido e ficou, né? Até outubro desse ano, é. Outubro, não, minto. Ele subiu o profissional do Santos em 2021 e ficou até outubro desse ano. Então, ele participa aí da montagem desse elenco do Santos, que está brigando aí para não cair, né? Mas ele é um cara que, assim, sempre foi uma prioridade dele trabalhar com a base, entendeu? Então, primeira experiência, assim, né? Que a gente pode dizer, um time profissional de executivo de frente com os atletas não foi tão legal, né? Mas o Santos também está uma zona. O Santos está uma zona, atletas saindo, voltando, confusão e presidente e briga interna e conselho. E o Santos está uma zona, então, temos que delegar culpas aí também. Não vamos colocar tudo em cima do Jorge ou de outras pessoas aí responsáveis pelo futebol, né? Mas é um cara que chega para trabalhar a base, creio eu, né? O esporte aí vem de boas revelações nesses últimos anos aí na Ilha do Retiro. Então, ele deve trabalhar melhor essa condição aqui no esporte. Pois é, só dando uma passada pela notícia do esporte, uma leitura bem rápida mesmo. A gente depois vai falar, a gente e eu, né? No caso, eu estou parecendo Pelé falando dele. Abre aspas aí para a notícia no site oficial. O esporte tem novo executivo de futebol. Está do gaúcho Jorge Andrade, que esteve recentemente no Santos. Jorge chega ao Recife nesta terça, dia 9, no caso, mais conhecida como hoje, né? E já chega direto, já segue direto para o CT do clube, onde já começa a acompanhar o departamento de futebol do clube. Além do Santos, Jorge Andrade, 46 anos, tem passagens por Figueirense Internacional e Atleta Paranaense. Integrou a comissão da CBR para categorias em base. Ex-atleta profissional dos anos 90, quando atuou pelo Internacional, Jorge tem essa característica de conhecer também do contexto dentro das quatro linhas, além da experiência na função e uma formação acadêmica muito bem resolvida. Rapaz, eu achei arretada essa expressão. Formação acadêmica muito bem resolvida. É que nem aquela outra que teve, né? Uma conversa muito franca, não, como foi o negócio? De alto nível. De alto nível. Conversa de alto nível e agora uma formação acadêmica muito bem resolvida. Mas vamos lá. Com graduação e pós-graduação em gestão de futebol, entre outros títulos nacionais e internacionais. Aí o Jorge disse, aspas para ele, me sinto honrado pelo convite e entusiasmado pela representatividade do esporte no futebol nordestino e nacional. Comissão técnica e atletas terão todo o meu apoio para alcançarmos todos os objetivos do departamento de futebol. Já estou ansioso por estar ao lado da torcida apaixonada, que sempre teve o meu respeito e acabou de ganhar mais um aliado. Disse Jorge aqui ao site oficial do Esporte Clube do Recife. Gostei, viu? Gostei da vida acadêmica bem resolvida. Eu acho que eu tenho também uma vida acadêmica resolvida também. Vou começar a dizer, quando as pessoas perguntarem, Alessandro, como é que tu tá? Alessandro, eu tô bem resolvido academicamente. Vai ser uma ideia agora que eu vou soltar. E uma conversa muito o quê que tu dissesse? De alto nível que postaram na situação de Tiago Neves, né? Alto nível, alto nível. Deixa eu botar aqui. Foi a saída de Tiago Neves. Galera, eu tive alguns contatos nesta madrugada e manhã. Noite, madrugada e manhã. E tem pra todo gosto, né? A passagem pelo Atlético Paranaense, pelo menos, não foi feliz. Foi na base do Atlético Paranaense também. O que eu ouvi dos meus queridos lá, inclusive vou dar os créditos aqui, né? Do meu querido Juliano Lorenz, o Fusca. Vou botar aqui a parte do Vinícius Furlan. Inclusive, Vinícius, você tá no hospital aí. E você mandou aqui, pô, não vai dar pra participar que eu tô no hospital. E mandou uma foto de lá. Melhoras. Eu não pude falar com você com mais detalhe, né? Pra saber o que é. Mas já mandei melhores, independente do que seja. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu ligo pra você pra saber como é que você tá. E o meu querido Lucas Collar, que é parceiro nosso lá da TV, da Vozes do Gigante, tá? Que tem o Alexandre Enes também, que é parceiro nosso desde a época do Jornal Zero Hora. Sempre digo, né? E reconheço. Foi ele que me colocou na Zero Hora. Eu sempre lembro de quem me deu força, principalmente no início, né? É o cara que dá força, a gente tem que sempre lembrar. Então, um abraço pra todos. Mas o Vinícius Furlan colocou pra gente aqui. Alessandro, eu vou colocar pra vocês. Eu não contrataria ele, né? Vou dizer com as palavras dele, abrindo o áspero. Eu não contrataria ele. Isso não é uma opinião minha, tá? Eu não contrataria ele nem pros aspirantes do Atlético Paranaense. Assim que isso o Vinícius Furlan, que eu vou colocar o áudio, inclusive, pra ninguém dizer que eu tô agitando. Mas, aqui dentro do Atlético Paranaense, e o Fusqueta também, que é parceiro dele, lá na Tretz TV, colocou também pra mim, os dois colocaram, de que dentro do Atlético, né? Existe uma gestão hoje do Paulo Autuori, e ele faz o papel de um headhunter, né? De um head, vamos dizer assim. Que é o cara que olha o mercado, tem a equipe dele, analisa e já entrega tudo prontinho. No caso, pro presidente, o dono do Atlético Paranaense, né? Que todo mundo sabe quem é. Porque lá não tem essa de diretoria, de idade, porque é o cara que faz o Paulo Autuori, e entrega já pra quem manda no clube. E ele é que faz a gestão. É bom por um lado, tem suas nuances positivas e negativas. Tem suas nuances boas e ruins. Mas, na hora que esse camarada sair, se não deixar um legado de pessoas pra assumirem o clube, nesse sentido aí, mas é uma coisa muito ditatorial, né? Mas tá dando certo. Pelo menos, o que a gente vê. O Atlético ficou gigante nas mãos do... Como é o nome dele? Agora quero me lembrar e não lembro o... Petralha. Deu uma congelada no Pedro aí. Petralha. Sim, Petralha. Eu vou colocar aqui duas opiniões rápidas. A primeira do Vinícius Furlan, lá da Tretz TV. E vocês tirem suas conclusões. Inclusive, eu quero tirar a minha. Vou dar um tempo, vamos ver o trabalho, essa coisa toda. Agora, falei ontem no plantão. É uma emergente no futebol. Passou pelo Atlético na base e também, segundo o meu querido, que eu vou colocar o depoimento dele também, o colar. Foi da base do Atlético, do Colorado, numa fase boa, etc, etc. Inclusive, ele diz a data aqui. Mas vamos lá. Vamos lá primeiro para o Vinícius Furlan. Tá bom? Vamos lá. Cara, não contrataria nem para ser executivo dos aspirantes do Atlético. Que sai esporte em Série A, né, cara? Seja lá, se o esporte vai ficar na alfa, você vai cair para B. Mas não contrataria nunca, cara. Bom, eu vou botar o restante aqui não, porque eu não lembro se tem alguma coisa de privado aqui. Mas esse foi o Vinícius Furlan, que é lá do Atlético Paranaense. É o Eu Prático Esporte do Paraná. Vinícius Furlan e o Fusqueta. Abraço para os dois. Fusqueta falou numa conversa, por isso que eu não vou botar, numa conversa muito aberta comigo, né, privada, que não fosse para o ar, tá? Não está com esse clima. Deixa eu ver o meu querido Lucas aqui. Lucas Colar. Pronto, vamos lá. Lucas mandou um áudio aqui. Essa fase dele no Internacional foi 2014 a 2016, na base. Vamos lá. Fala, Alessandro. Beleza? Cara, a passagem do Jorge Andrade aqui para o Porto Alegre foi numa temporada de muitas polêmicas aqui no Inter, né, em relação ao rebaixamento, né, mas ele não fazia parte do grupo profissional. Ele era um cara mais de base, um cara mais de bastidor, né. Ele tem um conhecimento muito grande, né, de jogadores jovens, de categoria de base. O Inter tinha uma boa safra naquela temporada que acabou afundando, né, por conta dos resultados ruins, mas também foi um cara que ajudou o Inter a ser campeão da Copa do Brasil Sub-20, que fez um bom trabalho aqui em Porto Alegre em relação à base. Confesso que eu não tenho acompanhado muito os últimos trabalhos deles, mas nunca foi cogitado para retornar aqui em Porto Alegre, tá? Um abração aí para vocês, um bom trabalho. Bom, esse depoimento foi de Lucas Colar, da Vó... ...a respeito do Executivo, e eu colocaria agora, colocaria não, coloco, que está no presente do indicativo. Pedro Maranhão, você vai para que lado aí? Vamos lá. Você vai para a opinião sua, lógico. Mas entre A e B, é só ter essas duas alternativas. Lucas Colar ou... Meu querido Vinícius Furlan, você vai com qual? É porque é complicado analisar o Executivo do Futebol, assim, pelo simples fato de nem todos têm autonomia, entendeu, dentro do clube, que eles esperam ter. Então, muitas vezes, o Executivo é contratado, aí o Presidente manda mais, os abnegados mandam mais, e o cara tá lá muitas vezes só para dizer que tá, entendeu? A gente já viu isso acontecer milhares e milhares de vezes, e o Jorge era um cara que realmente trabalhava mais com a base, entendeu? Deve ter resultados bons, resultados ruins na base, e é o normal, né? É o que se espera. Na base, você tem que formar o atleta, trabalhar o garoto, prepará-lo para o profissional, não ganhar títulos. Se você ganha o título, é um plus, mas não quer dizer que os meninos, por exemplo, que ganhem a Copa São Paulo do Futebol Júnior, que sejam campeões brasileiros da Copa do Brasil, que todos vão vingar, entendeu? Vão virar atletas excelentes e quem não ganha não vinga, não joga em canto nenhum e pode dispensar, não dá embora. Não, é bem assim, né? A base tem que ser preparada juntamente com o profissional, filosofia do treinador, entendeu? Para poder subir e agregar no profissional, entendeu? Para ficar uma coisa coerente. Espero que o Jorge, seja na Série A ou seja na Série B, saiba trabalhar com a base do esporte, fazer essa transição de uma forma coerente, entendeu? E que tenha bons nomes para indicar, caso seja necessário, para a equipe profissional, né? Provavelmente ele vai fazer parte aí dessa montagem de elenco na temporada do ano que vem, né? Seja para Série A ou Série B. Então ele vai ter um papel fundamental aí, junto com os abnegados, junto com o presidente do esporte, para montar esse novo esporte em 2022 e que saibam aproveitar a base, que saibam fazer essa transição com inteligência, sem minar os garotos. Pois é, a galera dando like aqui. Aníbal, surfei boa viagem não, meu surfei é de agora, negócio de 5 anos atrás, para cá, mas eu parei, como eu falei no início, não uso gressinho, o cabelo é liso, o seu não é, né? Eu já vi pela foto que o seu cabelo não é liso. E hoje não dá nem para dizer que é cabelo ruim, né? Que é preconceito, que é esse, que é aquilo outro. Na época dos anos 80, surfou boa viagem, eu ia dizer que o cabelo é ruim. Mas não, não é no gressinho não, macho velho, hoje é cabelo ondulado, né? É o cabelo liso, né? O meu cabelo é liso, tá? Índios, tem um... Não tem muito não, mas é liso. O teu não é não, pelo que eu vi. O teu é grosso que a misera. Mas diz aí, o teu está no gressinho. O Matheus Arana está dizendo que Trelles mandou lembranças para mim. Mande lembranças para o Trelles também. Você gosta da resenha, né? É só para tirar onda mesmo, né? Falar nisso, você é astronauta, né? Eu fui assistir Os Eternos ontem da Marvel. De munição aí... Eu vou para o cinema passar o negócio desse. É doido. Eu gostei do Revolucionário lá. Esse sim, eu assisti. Qual o filme que tu assististe? Eternos. A nova geração da Marvel. Deve ser da Marvel isso, né? É Marvel isso, né? Pronto. É por aí. É. Quem gosta que gosta. Galera, o novo executivo do esporte está chegando, é verdade, como o Pedro está colocando também aí. Não é para esse ano, é para o ano que vem. É para dizer que tem um executivo, assim como foi o anterior. Para dizer que tinha, porque já estava fechado, bem dizer, o mercado. Não tinha muito para onde correr. Aliás, estava aberto ainda. Não era, Pedro? Na contratação do ex-executivo do esporte. Estava aberto o mercado ainda, né? Tá, pronto. Mas a gente percebia que não ia para muito lugar, não, porque não tem isso aqui, né? Não teve tempo também de mostrar o trabalho, por isso eu não vou fazer críticas mais contundentes ao ex-executivo. O atual vai ter o mesmo trabalho que esse teve. Que o esporte continua, apesar de que acho que o Yuri está fazendo um bom trabalho proporcionalmente às dificuldades e ao momento do esporte. O Carreiras, acho também, que está entrando mais para ter um cara, um VP, a presença do VP, porque é mais um trabalho do técnico psicológico, técnico, que é propriamente de um VP ou de um presidente. Aí é a presença dos caras. Nós não estamos abandonados. Nesse sentido, acho que os dois vão mais. E digo mais, se o esporte sair do rebaixamento, Yuri Romão vai ser o cara, o que seria Nelo, o que seria Nelo, vai ser Yuri Romão daqui para frente, como o cara que salvou o esporte, o cara que é isso, o cara que é aquilo, para os próximos anos. Fala, tu botou o molhão arretado. Eu estou gostando, Alessandro, porque eu estou sentindo assim, apesar do esporte estar na zona de rebaixamento, desde que o Yuri assumiu, está tudo calmo. Não sei se você concorda comigo. Mas está calmo, por outras doenças. Tudo bem, mas deu uma acalmada. Fico abrindo a boca aqui ou fico calado? Mas tudo bem, dê uma acalmada, porque antes era um caos, todo dia uma confusão, uma situação internamente. Era caos, porque era... Escuta, estou defendendo e estou acusando. Sim, eu sei. Tem um grupinho aí, que eu não vou dar nome, porque eu não dou bolinho. Como é que diz hoje? Chocolate, biscoito, para ninguém. Mas tem um grupo, aliás, vários grupos, que queriam a saída de Nelo. Nelo saiu. Aconteceram outros capítulos. Pronto, tranquilo. O que acontecer daqui para frente... Não vou entrar em detalhão, porque eu não quero tumultuar. Eu não quero agitar, não quero nada. Eu quero que o esporte seja vencedor nessa parada. E daí por diante, eu contei para você, inclusive no privado. Disse para você já no privado. Vem a partir de agora, se não vai parar. Ah, as críticas não vão parar. Aliás, disse para você e para toda a equipe. Galera, observa a partir de agora. Se vai continuar isso e isso e isso. Me permitam, tá, galera? Um assunto muito... Não é para o momento. Não é para o momento. Então, aconteceram certas coisas. Agora, a dificuldade que o novo executivo vai ter é o que vai ter, depois desse executivo, o outro, o outro, o outro, o outro. Porque a gente não vê hoje nenhum futuro mudando a respeito das pessoas que vão ser candidatas a presidente do esporte. Tem algumas boas, inclusive algumas que não foram candidatas, que a gente já entrevistou aqui, inclusive. Mas uma coisa é o discurso. Outra coisa é o dia-a-dia. Uma coisa é o sedão de camarote, torcedor, sócio, tô lá presente, fiz marcante história, família, tudo. Outra coisa é o dia-a-dia dentro do clube. Você tem que ter um pouquinho, e futebol é assim, de conhecimento, de paixão, porque senão não está no futebol. Quem não é apaixonado não está no futebol. Tem que ter um pouquinho de habilidade, gestão de grupo, tem que ter malandragem, malandragem mesmo. Futebol não é para quem foi criado em apartamento, na beira mais do Boa Viagem, não. O cara tem que estar lá, tem, mas tem que ter ido lá nos becos, viver a malandragem do futebol. Nos becos, o que eu digo é nos becos do futebol. Porque só em apartamento, estudando no Colégio Santa Maria, MBA, camisa amarradinha aqui. Sabe como é? Eu estou brincando aqui, mas tem que ser, meu irmão. Tem que ter a mandinga, tem que ter o vestiário, né? Não dá, não dá. Está provado a partir de muito tempo. Não é de agora, não. A partir de muito tempo. E o esporte repetindo, repetindo, repetindo. Então, o novo executivo, assim como no Atlético Paranaense, não vai ter vez. Porque lá é um petralha. Mas é um cara que deu certo. É um cara que se dedica, mata e morre, realmente. Eu comparo ele, não comparando nas atitudes, mas a época boa do Vasco, o Eurico Miranda. E o Eurico chegou ao absurdo de dizer, eu sou deputado estadual do Vasco da Gama. Absurdo. Ele tem que ser deputado estadual do governo do Rio de Janeiro. E ele chegou a dizer isso. Por quê? Porque a torcida do Vasco é que ia botar ele até o dia que começou a dar ruim. Não sei o dia que vai dar ruim para o Petralha, mas ele tem que fazer outro Petralhinha para ir assumindo e ficar. Mas também eu não vejo como uma boa situação. É um governo único, de uma pessoa, e que tem campeão no mundo, cá para nós, sequência de um grupinho no poder, ou só aquele cara, ou não dá certo. São as famosas ditaduras. Ditaduras seja da direita, seja da esquerda. Não estou falando só de esquerda, estou falando de direita. Porque tem ditadura de direita. Mas sem entrar em política aqui, teremos os abnegados, os caras que ele vai dizer assim, contrata a ABCD, como faz o Paulo Autuori no Atlético? Professor, mestre, chefe, está aqui os caras. Mas olha os números deles. Fez tantos gols, tal, tal, jogou aqui, assim, acolá. Duvido Paulo Autuori chegar para a Petralha e dizer, olha, a torcida está pedindo. É uma pressão arretada. Mas eu fui ver, André. André tem quantos gols na Turquia? Tem um. Fez um gol, DM não sei quantos jogos, foi flagrado. Vamos supor, na noite, disso, aquilo, outro, tal, tal. A torcida querendo. Vamos trazer ele, porque a torcida quer. Não tem isso lá no Atlético Paranaense. Não tem. O cara que chegar para fazer isso, para a Petralha, está demitido. Sai. Acabou-se. No esporte, não. A torcida está pedindo. E entra uma onda que vai aumentando um tsunami e vai na onda. Porque eu não acredito que nenhum cara que trabalha dentro do esporte olhando o mercado analisou André e disse, presidente, traga André. E esse é bom, viu? Estou na esperança que, se Deus quiser, ele jogue. Não. São números. Então, o esporte vive isso. E vai viver isso durante os próximos anos. Por quê? Porque a gente também, quando vai voltar, é porque é amigo de, é gente boa, é porque eu conheço ele, é porque ele é um grande empresário. mas grande empresário, não quer dizer que seja um bom presidente de clube de futebol. E muitos deles, nem bons empresários são. Muitos deles. Está brigando aí, Rochel. Não sei o que é que nada. Nem bons empresários são. Fala, Pedro. Fala, Pedrão. Está brigando aí no chat com o torcedor do Ceará. Poxa, ele está falando besteira, esse torcedor do Ceará, ou está comentando aí? O que é que esse cara está fazendo? Está falando besteira. Como é o nome dele? Diz aí, pô. Vai caindo, você vê. Adriano Gadeira Queiroz. Como é o nome dele? Vê o nome dele aí logo, para eu tirar esse cabra daqui? Adriano Gadeira Queiroz. Poxa, deixa eu tirar. Vai, Tim, bora, pô. Vai. Poxa, vai namorar, pô. Dá uma hora dessa, vem para o canal dos outros. Vai namorar, pode dizer outra coisa. Isso é falta, como diria um amigo meu, falta de sexo. Dá nisso. Pedrão, dentro do que eu falei do executivo, dentro do que eu falei da perspectiva do esporte, dessa coisa do abnegado, da falta de qualidade que a gente tem, eu falo falta de qualidade, galera, porque o esporte estancou e parou nos anos 70 e 80, em termos de renovação, até agora. Então, campeão brasileiro, 87. Campeão de Copa do Brasil, puf, parou. E assim mesmo, 2008, foi uma coisa que foi ganhando, 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 ganhando. Não foi planejamento. Tanto não foi que depois o esporte fez assim, ó. Estreia Produções. Davison Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros tropical. Labrasa Burger. Use o cupom EUPRATICOESPORTETV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123-6038. K2ROS, os melhores planos de hospedagem de site. Acesse k2rosros.com.br e escolha o seu. Se inscreva. Veja. Obrigado.